Nessa loja, um bandido que queria furtar, ele subiu pelo teto e na tentativa de descer lá dentro, ele errou o cálculo e abriu o telhado desse galpão que não tem nada. As telhas ficaram abertas e estão abertas até hoje porque aqui não funciona nada. Mas aí ele voltou pelo telhado mesmo. Andou aqui cerca de 5 metros até chegar nesse ponto. Olha aqui. Olha o telhado. E lá de cima mesmo, ele andou aqui mais um pouco pelo telhado e desceu. Na tentativa de levar a televisão. Mas dessa vez ele não conseguiu levar a TV. Não conseguiu porque ela, como é parafusada, né? E meu alarme também toca, que eu moro aqui do lado. Aí eles voltaram e não deram conta de levar nada. Porque assim que eles mexem aqui, o alarme toca aqui, né? E eu moro aqui perto. Mas já me assaltaram aqui duas vezes já. Me atiraram aqui dentro já. Inclusive tem até uma maca de tiro. Tem. Eles queriam dinheiro. A gente não trabalha com dinheiro aqui, né? Trabalha só com tédio. Vem no carro, não pega dinheiro, nada. Eles queriam dinheiro, queriam arma. Aqui ninguém trabalha com arma nem com dinheiro. Olha só. Olha aqui a situação. Isso aqui, como é que foi? Eu estava sentado e o cara me atirou daqui, quase pega minha cabeça aqui. Isso foi duas vezes já isso aqui. Nesse dia foram quantas pessoas? Três. Queriam dinheiro? Queriam dinheiro, arma, dinheiro. Me xingando, me rasgando, rasgando minha camisa. Essa é a segunda vez. E a terceira já é isso aí, ó. Aqui ninguém tem sossego. Foram três vezes então? Três vezes já. E eles levaram o que do senhor? Levaram uma corda de ouro, corda que eu tinha e uma pulseira. Aí ninguém está usando mais nada. E também foi por causa de um colar de ouro que o policial militar Hércules Orlando de Carvalho foi baleado. Ele estava na porta dessa loja de veículos quando foi rendido. O policial reagiu e levou tiros na barriga e também na perna. Ele foi socorrido com vida, levado ao hospital. Passou por procedimento cirúrgico e ainda não tem previsão. E os comerciantes na região reclamam da falta de segurança. Segundo eles, aqui os furtos e os assaltos não tem mais hora para acontecer. Eles reclamam, pedem policiamento e dizem que já não estão dando conta de pagar os prejuízos. Os bandidos sempre levam as mesmas coisas, ferramentas, pneus e vários tipos de peças de carros. Este comerciante tem medo de mostrar o rosto. A loja dele foi invadida duas vezes. Ele acredita que os ladrões sejam aliciados por alguém. Ele não vai roubar por roubar, por interesse dele. Porque ele não vai fazer nada com esses objetos que ele está roubando. Não tem serventia para ele. E sim para quem, como diz o atravessador aí, para ele tem serventia. Então eles roubam para poder manter isso aí. Aqui na Avenida República do Líbano, no setor aeroporto, existem várias lojas, várias garagens, que são responsáveis por venda, compra, vistorias de veículos. E quem trabalha aqui não tem paz, não tem sossego. E para todo mundo, para todo lado que você olha, tem alguém reclamando da falta de segurança. Infelizmente, cada dia que passa está pior. Em relação, por exemplo, ao assalto, em relação, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas aqui tem um pessoal que de rua, que mora aqui para cima, que anda pedindo comida, que pede dinheiro nas lojas, e do qual a gente até constata que muitos deles, a gente vê com sacos nas costas, vê com coisas assim, tipo assim, como se fossem roubados. Só que a gente não tem pau, a gente não pode fazer nada, né? E policiamento, para coibir isso? Tem, tem. Passa, mas passa nas horas erradas. O que seria isso? Seria um mercado ilegal que compra essas peças, ou é mesmo para manter o uso das drogas? Eu creio que é para manter o uso das drogas. Porque passa muito aqui, muito, mas muito mesmo. A gente antes deixava os carros abertos, para o cliente chegar e olhar. Hoje já não tem jeito mais. Hoje tem que ficar os carros fechados e a gente aqui vigiando.